Eu acho que é meio difícil você, por exemplo, quando a gente chegou de Pequim, a gente foi visto como o time perdedor, não foi uma medalha de prata, se vocês lembrarem. Hoje, a gente está aqui como, puta, legal pela medalha de prata, mas a gente queria o ouro. Acho que, primeiro de tudo, quem acostumou mal foi a gente, né? A gente que acostumou o brasileiro mal, o povo brasileiro em si. A mentalidade brasileira já é de ou você ganha ou você é o último. Se você for segundo, você não é nada. Então, é triste você ver essas críticas sabendo do esforço que a gente faz, sabendo do currículo que a gente tem, e esse currículo aqui não vale nada. Então, assim, é triste, isso é uma coisa triste, é triste mesmo você ir para a Polônia, ser ovacionado porque você é terceiro, pelo currículo que a gente tem, pelas ligas mundiais que a gente ganhou. E quando a gente perde uma liga mundial, a gente fica fora de um pódio, como a gente mesmo falou. A gente aceita todas essas críticas nessa liga mundial, mas o nosso objetivo esse ano é a Olimpíada. E foi o que a gente fez. Chegamos na final como a gente falou que ia chegar. Queríamos ganhar? Queríamos, mas estávamos de novo na final olímpica. Então, é triste você ver esse não crédito dentro de uma história. A gente tinha que aprender um pouco mais a viver com a história, não só no voleibol, mas um pouco em tudo. A gente daria muito mais valor para as coisas que a gente tem.